Novinha, quinta ao fumar um brau aqui na minha casa Da verdinha do Marrocos que vai te deixar molhado É do bom, eu te garanto, porque os niggas nunca falham Não falhamos, nós voamos as 500 cilindros Olha o flash, mata esse cara no track Mata esse cara no track E faz apoio Olha o flash, mata esse cara no track Pode se dar o track Parece até 2012 como se fosse o fim dos tempos em cima da partida Mostra o argumento, mas sabe que na verdade é o primeiro dia do resto da sua vida Um dia depois do amanhã Ou antes do ontem Ou você é meu fã Talvez amanhã você marca uma sessão Com alguém pra discutir essa batalha em um divã Os romanos que estavam na sua frente Foram os demônios que saíram da minha mente Eu sei que isso acontece tão rapidamente Você nem vê, parece um bulto aqui na sua frente Eu passo, não fico Sabe que eu não te crucifico Não sei se você é o primeiro ladrão Talvez seja aqui, mas na verdade eu sou misa Eu sou ao contrário da sua improvisação Ooooooooooo Arebensa, arrebensa um pouco Não sei o que que você acha que é um ser mais louco Abel que vem aqui não traz troco Rima braba eu fiz outra aqui já de novo Na frente do povo MC fraco eu já removo Me deram um ouro eu não devolvo Eu cuspo o aço do ti dissolvo Pode ir embora, já faz um novo E aí, o que que há, ele te atacou, você vai deixar E aí, o que que há, ele te atacou, você vai deixar Tipo assim, tipo assim, tipo assim Você falou de Javan, você falou de amanhã Então vou chegar na batalha, meu parceiro Porque cê sabe que meu fome humano não é miragem O hoje é o que fica, o passado hoje não vive O futuro Deus escreve, mano, eu só peguei a passagem Então, meu mano, isso você não entende Cê falou que os demônios que saíram da sua mente Eram os mesmos que ficaram na minha frente Cê é comum, demônio na minha frente Parceiro, cê é só mais um Já batei todos, eu não fiquei em prantos Você falou que é Midas, mano, tá ligado na batida Só que, meu mano, eu sou crente Acredito em Deus, cê transforma em ouro Tudo que eu toco, queira a vida Então, meu mano, você não entende, meu parceiro Porque minhas cordas locais nunca que falham Você não entende, mano, você fala dos meus demônios Mas meus demônios nunca que me atrapalharam Porque você não entende, mano Eu vou falar que cê não entende Até cê entende a consistência do flow Os meus demônios nunca atrapalharam E os mano que apontaram o dedo Nunca definiram quem eu sou Então, meu mano, eu só quero ser eu Que você seja você E que assim seja Mas que nós possa fazer uma batalha foda Para que as vidas que tão escutando no fim prevaleça Vem geral, vem Vem, vô, 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 vô Eu não vou discutir nadar dentro de um Djavan Porque minha derrota nem aconteceu Mano, não deu hora A batalha ainda tá acontecendo Então segura a sua emoção E não vem cantar vitória Só canta o que tá vivendo Canta o que tá acontecendo Canta o que você tá vendo Canta o que tá percebendo Ou fica só no seu canto, mano Só tenta escrevendo Enquanto cê não decora Nenhuma hora no freestyle eu tô fazendo Então, meu mano, cê não entende tudo que eu faço, mano Por isso, meu parceiro, cê vira freguês Meu mano, eu vi nessa batalha Eu tava sem nada, eu até tava Mas é pra terceira vez, mano Eu vim fazer tudo que eu faço Expressar meu sentimento Eu parei por ano, parceiro, isso é eficaz Mas eu parei de um ano de rir mal Vou ter que parar um pouco Pra ver se cê corre atrás um pouco mais Eu tô à frente, meu mano Não sei se você tá entendendo Não sei se tá avisando Meu parceiro, porque eu não sou o cuzão Você não entende o que eu faço É dicção Porque, meu mano Você sempre que foi capaz Eu me inspirei Mas eu vim pra fazer tudo aquilo que cê não faz Uou Mas e aí? O que que é? Ele te atacou Você vai deixar Mas e aí? O que que é? Ele te atacou Você vai deixar Eu não falei dos seus demônios Senão dos que habitam em você Talvez seja difícil de cê entender Eles não te ajudaram, não vou te fazer perder Seus demônios não são ninguém sem alguém pra obedecer Não sei se você consegue entender Qual que é o contexto do meu texto Seus demônios estão num cabresto Só assim pra ver se você ganha um voto Só assim pra ver se com a folhinha cê tira foto Eu não falei que eu tava ganhando O que eu falei é que você estava se espantando Com a forma e a maneira que as palavras eu estou utilizando Talvez cê nunca tenha visto alguém se rimando Não tá falando da vitória Nem de ser o campeão Será que a pílula tá na minha mão? Não sei Mas no fim você já fica de joelho Que cê quer o comprimido azul Ou quer ver o que traz o vermelho Eu não tô aqui pra abrir a chave Nem pra abrir sua mente Eu tô sendo eu Pode ser você livremente No fim das contas pouco importa qual foi a patente Terceiro! 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 Aí, família, tem que ser geral, aí, família Vamos lá, então, vamos seguir o protocolo Faz barulho, quem gostou de Ravel? Faz barulho, quem gostou de Litty? Ravel? Litty? Ravel pacificado